Olá pessoal, tudo bom? Olha, eu estou aqui para responder algumas perguntas dos nossos amigos das redes sociais adventistas, especialmente do Facebook. Como você pode ver, a gente recebe um monte de observações, perguntas, um monte de pessoas que concordam com os textos mencionados, outras pessoas que discordam têm opiniões diferentes, e isso tudo é muito normal, até porque o cristão é livre em Jesus Cristo. E uma das citações que a gente recebeu, inclusive se repete em várias outras, é sobre a lei, o sábado, a graça, a salvação, é possível guardar a lei, não é possível, a salvação é pela graça, é pelas obras e tal. Então, resumindo, esse tem sido um assunto muito comentado, e muitas perguntas chegam até nós, como essas que eu acabei de mostrar nesses papéis tiradas ou tirados do Facebook. Uma questão é a seguinte, alguém disse assim, é impossível guardar a lei, ou seja, os adventistas não guardam a lei, ou seja, os judeus também não, ninguém guarda a lei. Essa tem sido uma observação que nós queremos comentar. Então, número um, realmente é impossível guardar a lei, quem falou isso tem toda razão, como também é impossível ser salvo, né? Ou seja, o homem natural não pode guardar a lei, o homem natural não pode ser salvo. Na verdade, é impossível dar um passo, você sabia disso? Você não pode dar um passo por você mesmo, você só pode dar um passo com a bênção de Deus, porque Deus te deu vida, te deu saúde. Se ele não der vida a você, você não dá um passo, você morre. Na verdade, guardar a lei é impossível e ser salvo também é impossível. Você lembra daquele texto de Mateus 19, versos de 16 até o 26, a história do jovem rico, e depois Jesus termina falando de salvação? Pois bem, em Mateus 19, o jovem rico se aproximou de Jesus e fez uma pergunta, Senhor, o que eu devo fazer de bom para ser salvo? Lembra disso? Aí Jesus disse a ele, ó, você quer ser salvo? Guarde os mandamentos. Lembrou disso? Guarde os mandamentos. Aí o jovem falou assim, quais? Então Jesus cita vários mandamentos dos dez, não cita todos, ele cita alguns, para ajudar o jovem a entender que Jesus estava se referindo aos dez mandamentos. Depois que Jesus menciona quais, ou seja, quando ele cita os dez mandamentos, o jovem diz assim, ah, é isso aí? Isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde criança, desde criança eu guardo esses mandamentos. Aí Jesus falou assim, ah é? Então tá bom, você quer ser perfeito, não quer? Então vai lá, vende tudo que tens, volta, dá para os pobres e vem e segue-me. O jovem foi embora e não voltou mais. Por quê? Aí vem a pergunta, ele guardava os dez mandamentos? De verdade, de verdade, não. Porque se ele guardasse os dez mandamentos, ele iria realmente repartir os seus bens com os pobres, voltaria e seguiria Jesus. Ele foi e não voltou mais. Então na sequência desse capítulo, a sequência dos versículos do capítulo 19 de Mateus, Jesus lá embaixo fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, lembra? Do que um rico entrar no céu. Aí os apóstolos perguntaram assim, Senhor, sendo assim quem poderá ser salvo? Por que eles perguntaram isso, quem poderá ser salvo? Porque na cabeça dos judeus, uma pessoa rica era uma pessoa abençoada e um pobre era amaldiçoado. E se Jesus falou que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo, veja, olha a cabeça dos judeus. Então ninguém vai ser salvo, porque o rico que é abençoado é tão difícil assim, que ele compara com o cabelo no fundo da agulha. Imagina o pobre que já é amaldiçoado. Então quem vai ser salvo? Essa foi a pergunta feita por eles. E aí Jesus dá aquela resposta clássica de Mateus 19, verso 26, que diz assim, isso é impossível aos homens. Veja, quando Jesus fala isso é impossível aos homens, sabe o que ele está dizendo? Está dizendo assim, é impossível a salvação pelo próprio homem. O homem não pode ser salvo. A salvação é algo impossível para os homens, tanto para o rico quanto para o pobre. E aí Jesus termina o versículo dizendo assim, mas para Deus tudo é possível. Quando ele fala que tudo é possível, ele quer dizer, a salvação pelo homem é impossível, mas para Deus é possível. Guardar os mandamentos para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Entendeu? Ou seja, o homem não é justo, mas a justiça de Cristo é colocada sobre o homem. O homem não é perfeito, mas um dia a perfeição de Jesus será colocada sobre o homem. O homem está perdido, mas a salvação que Cristo deu na cruz é colocada sobre nós. Em outras palavras, só podemos guardar a lei, só podemos ser salvos pela graça de Deus. Isso é algo que vem de Deus, não vem do ser humano. Entendeu? Então realmente esse é o ponto para que você entenda definitivamente essa pergunta que tem sido repetida por vários amigos da internet do Facebook. Ficou claro para você? Agora veja só uma coisinha a mais para a gente terminar o vídeo. Veja, eu vou usar aqui um papel para mostrar algo muito simples. Eu vou escrever aqui a palavra graça e vou colocar aqui agora a palavra pecado. Vou escrever a palavra pecado e vou escrever a palavra lei. Vamos ver se vai dar para você acompanhar. Será que dá para você acompanhar? Acho que dá, né? Então olha, eu escrevi aqui graça, pecado e lei. São as três palavras que as pessoas se atrapalham bastante. Agora a Bíblia é muito clara. Primeira coisa que você tem que entender. Graça é muito mais do que uma palavra, ok? Graça é muito mais do que uma visão religiosa. Graça é uma pessoa. E a pessoa, graça, é Jesus Cristo. Quando você diz assim, nós somos salvos pela graça, você está dizendo, nós somos salvos por Jesus. Porque não tem como separar graça de Jesus, Jesus da graça, ok? Ok. Então todos nós, adventistas do sétimo dia, as pessoas evangélicas, tanto as tradicionais quanto as pentecostais ou as neopentecostais, toda pessoa que é evangélica, ela concorda que a salvação é pela graça. Inclusive nós, adventistas do sétimo dia, cremos que a salvação é pela graça. 100% pela graça. Já pra ninguém ficar em dúvida, tá? Porque tem gente que fala assim, não, os adventistas falam na salvação pela lei e tudo. Quando alguém menciona a igreja adventista, a maioria já diz, ah, é o pessoal da lei, é o pessoal do sábado. Ok, nós não somos contra o sábado e contra a lei. Pelo contrário, defendemos o sábado, defendemos a lei, mas eu quero deixar bem claro pra você que a salvação é pela graça e essa é uma visão da igreja adventista com base na Bíblia, essa é parte da doutrina adventista com base na Bíblia. Então ok, nós somos salvos pela graça. Você também concorda com isso, não concorda? Amém? Ok. Agora eu tenho uma perguntinha pra você, meu amigo. Se nós somos salvos pela graça, nós somos salvos do quê? Hum? Vai, responde. Nós somos salvos do quê? E você tem que concordar comigo que nós somos salvos do pecado. Ok? A graça me salva do pecado. Tá certo? Muito bem. Agora outra perguntinha. O que é pecado? Se você vai pro livro de 1 João 3, verso 4, ou Romanos 7, 7, ou Romanos 4, 15, ou Romanos 3, 31, você vai descobrir que pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Está ficando claro então pra você o tema? Agora veja, nós vamos juntar os três e fazer aqui uma frase. Vamos formar uma frase que é a frase que resume toda a ideia e responde as perguntas que a maioria dos nossos amigos fizeram pelo Facebook. Então veja bem, se eu sou salvo pela graça, eu sou salvo de alguma coisa. Sou salvo do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Agora o que acontece com muitas pessoas? É isso aqui que acontece. A maioria dos evangélicos dizem assim, a lei foi abolida. Só que quando a pessoa diz que a lei foi abolida, ela não está pensando na profundidade e na seriedade do que ele acabou de falar. Porque quando você diz que a lei foi abolida, você está falando de 10 mandamentos. Você está dizendo que não matarás, foi abolido. Você está dizendo que não furtarás, foi abolido. Que não adulterarás, também foi abolido. Que a proibição de adorar imagens, também foi abolida. Você percebeu a seriedade disso? Porque o sábado é o quarto mandamento dos 10. Dizer que a lei foi abolida é algo muito sério. Você está dizendo o seguinte, que a gente pode matar, pode adulterar, pode roubar, pode transgredir. O mandamento que fala para honrar o pai e a mãe, que a gente pode cobiçar a mulher do próximo, as coisas. Você percebeu? A seriedade de dizer que a lei foi abolida vai muito além do sábado. Então as pessoas não pensam nisso, simplesmente dizem que a lei foi abolida. E isso não é verdade, porque se você tirar a lei, veja só, se você anular a lei, você vai cair no seguinte problema. Onde não há lei, não há pecado. Como diz o Romanos, Romanos 7, verso 7, fala onde não há lei, não há transgressão. Então veja, se você tirar a lei, você diz, não há mais lei, a lei foi abolida. Ok, então se a lei foi abolida, não há pecado, porque pecado é transgressão da lei. E se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há graça. Para que serve a graça? A graça vai te salvar do que, se não tem lei? Se você diz que a lei foi abolida, você tem que assumir e admitir que não existe pecado. Porque de acordo com a Bíblia, pecado é transgressão da lei. Entendeu? Não há pecado, não há lei. Não há lei, para que serve a graça? Entendeu? Viu a seriedade do problema? Então veja, nós cremos que a salvação é pela graça. Cremos como você crê. Só que a diferença é, nós pensamos, somos salvos pela graça. Salvos do que? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então nós entendemos que a graça não me dá o direito de transgredir a lei. A graça me dá poder para obedecer a lei. A graça me dá poder para eu vencer o pecado. Só é possível vencer o pecado pela graça. Mas se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, para que serve a graça? Então na verdade, acaba sendo uma jogada, um engodo do inimigo, dizer que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Isso é um dos maiores enganos do inimigo. E para você entender isso, leia Apocalipse 12, 17. Você vai ver que o diabo está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Veja, Apocalipse capítulo 12, verso 17. E quando você vai para Apocalipse 14, verso 12, diz o seguinte, que Deus tem um povo na terra que guarda os mandamentos de Deus, sim, e que tem a fé de Jesus. Agora, é claro, ninguém pode guardar a lei por si mesmo, somente pela graça de Deus. Entendeu? Jesus ama você muito, e a mim também. E nós somos salvos pela graça. Abra o seu coração, aceite o que diz a Bíblia, seja humilde, e Deus vai te fazer muito feliz. Bem-vindo ao Facebook da Igreja Adventista.